Justiça mandou hard wallet bloquear Bitcoin. Por me entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Paulo Assis e mais um monte de gente. Obrigado a pessoa que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, é o que eu falo para vocês. Gente, eu trabalhei muito tempo na justiça, fui conciliador em tribunal, trabalhei como advogado, eu conheço esse pessoal e se tem um grupo da sociedade que é totalmente avesso à inovação, que não gosta de mudança, que é extremamente focado em papel, em coisa palpável, é a justiça brasileira. É impressionante. Eu não estou dizendo de todos, é lógico, existem exemplos totalmente fora desse padrão, mas se você pegar o grosso da justiça brasileira, um monte de gente que adora papel, processo, o grau de dificuldade que foi colocar a justiça eletrônica, ao contrário dos bancos, que logo começou a informática, não migra tudo para eletrônico, não vão fazer site, coisa e tal, internet banking, caixa eletrônico, pronto, foi todo mundo para a área eletrônica rapidinho. A justiça, só agora que foi, depois de 20 anos, 30 anos de inovação, é que agora que a justiça começou a virar a justiça eletrônica, isso é um movimento que tem acontecido realmente cada vez mais comum, a maior parte dos tribunais no Brasil já é eletrônico, já é tudo feito pela internet, não tem por que não ser, agiliza todo o processo, mas enfim, o problema todo é isso, o pessoal não gosta de inovação, e com isso um monte de gente, não é só juiz, não, está advogado, promotor, um monte de gente dessa área, não tem nenhuma noção do que que sejam essas novidades tecnológicas, não tem nenhuma ligação. De novo, eu não estou falando que 100% não conheça, tem muita gente na justiça que está absolutamente antenada com as técnicas modernas, com criptomoedas, com esse tipo de coisa, mas tem muita gente, eu diria que a maioria não está não, entendeu? E aí você vê uma situação dessa, olha só. Vou contar o caso para vocês para chegar lá no final, mas há 11 anos atrás, em 2011, uma mulher emprestou dinheiro que ela recebeu 560 mil reais na época, em 2011, era mais grana do que hoje, ela recebeu de herança, ela emprestou para o namorado, putz, esse negócio de emprestar dinheiro para o namorado, meu amigo, bom, enfim, ela emprestou dinheiro para o cara, o cara deu cheque para ela, para pagar esse empréstimo, deu cheque da empresa dele, só que, lógico, não pagou, né, putz, quem imaginaria, né? E daí, esse dinheiro com os 11 anos, desde a petição inicial, o valor da causa está atualizado para 1 milhão e brau, então, a justiça já reconheceu que o cara deve à mulher 1 milhão e 100 mil reais, né? Só que agora, cai naquele negócio, o cara não tem bem nenhum no nome dele, sempre acontece isso. Esse pessoal que dá golpe, meu amigo, não adianta, porque você não vai achar nada no nome do cara. Então, não tem como penhorar as coisas do cara. O que a justiça... Aí não dá para saber se foi o advogado dela que fez a besteira de pedir esse tipo de coisa, ou se foi o juiz que fez isso, quem que fez essa besteira, mas é o que eu falo, nessa área da justiça é um monte de gente atrasada. Olha só, oficia em si... Ah, hard wallet, corretora Fox, bitcoins, bitcoins, Brasil ix, Nubank, Get Ninja? Enfim, para saber se o executado possui criptomoedas e caso positivo o bloqueie até o valor da execução. Ou seja, o juiz mandou uma ordem para hard wallet. O que diabo é isso? O que é hard wallet, cara? Não é uma empresa, não é uma entidade. Hard wallet é um tipo de dispositivo, né? Se você não sabe, hard wallet é um dispositivo, parece um pendrive, uns que parecem pendrive, tem uns outros maiorzinhos, um pouquinho, mas basicamente é um hardware em que você pode guardar nesse hardware a sua chave privada, né? A carteira sua de bitcoin é uma chave privada, é uma string de texto que tem, sei lá, 2 mil bytes, 3 mil bytes, 3k bytes, é um negócio pequenininho, não é grande não. E você pode guardar aquilo num negocinho de hardware protegido, em tese para evitar justamente que alguém roube aquilo. Se estiver no seu computador, por exemplo, se alguém botar um programa espião no seu computador, vai roubar aquilo ali, quer ver? Aqui, esse aqui é o meu nodo bitcoin que eu tenho nessa máquina, é só um nodo de teste, então não precisa ficar preocupado, não. Então, wallets, sample, isso daqui é minha hard wallet, é 1.20, 1 megabyte, na verdade. É um arquivo wallet aqui com 1 megabyte, basicamente é a sua chave, né? E aí, ou seja, isso aqui está no meu micro. Então, se tiver um vírus no meu micro, ele pode roubar esse arquivo. Se roubar esse arquivo, consegue pegar os bitcoins que estão nisso daqui. Como eu falei, isso daqui é só uma coisa de teste, não tem quase nada lá, então não tem problema. Mas se você tem uma quantidade maior de bitcoins, é bom você guardar num lugar mais seguro, porque no seu micro, vai que você tem uma malware qualquer ali, um vírus, um trojan, coisa e tal, e vão tirar essa sua chave. E aí, a hard wallet é isso, é um tipo de dispositivo, não é uma empresa, não é uma pessoa. E o juiz não oficia esse hard wallet, é, manda lá pra hard wallet. Não tem lógica nenhuma, né? Não, corretora Fox, corretora Fox, ok, eu não sei exatamente qual é essa corretora, mas pode mandar um ofício pra lá, pra ver se o cara tem bitcoins na corretora. Aquilo que eu falo pra você, se a corretora, se o seu bitcoin está na corretora, ele está na mão da justiça, a justiça pode bloquear lá na corretora. A corretora não vai querer se meter nisso, ela vai bloquear o seu bitcoin lá, se não sobe, é pra ela também. Aí, bitcoins. Ele mandou intimar bitcoins, será que é uma outra corretora com o nome bitcoins? O cara não sabe o que é a coisa, né? Brasil e X. Brasil e X, será que é isso a corretora? Nubank, até onde eu sei, não guarda bitcoin no Nubank, né? Mas o cara mandou lá. E GetNinja, GetNinja é um site, será que a empresa do cara é a GetNinja? Não entendi. Enfim. Repara que ninguém sabe do que está se falando ali, né? Nem o advogado sabe, nem o juiz sabe, ninguém sabe. Intime-se a rádio Wallet pra devolver os bitcoin. A gente já falou aqui de um caso que o nego mandou um ofício pra bitcoin.org, pedindo pro bitcoin.org dizer quantos bitcoins a pessoa tinha. Caramba, bitcoin, pô, toque, não tem nada a ver com isso, cara. Realmente esse pessoal precisava entender do que se trata o bitcoin antes de mais nada, né? Putz, grila, é realmente. Veja que Alexandre de Moraes não está sozinho nessa de não entender como que a internet funciona, né? Ele não protege, isso aí bloqueia o Telegram, não sei o que lá. Não tem como bloquear essa porra, né? Vamos botar um monte de obstáculo que dá pra contornar do mesmo jeito. Mas ele não tem que bloquear, não sei o que lá. A justiça brasileira é assim mesmo, cara. É absolutamente sem noção, não faz nem ideia do que que seja a tecnologia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.